Nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do seriado Pam e Tommy, que narra aquela história do casal, do então casal a Pamela Anderson e o Tommy Lee Esse seriado está disponível lá na plataforma Star Plus da Disney Vamos ao vídeo Após assistir esse seriado que está disponível lá no Star Plus eu não tive dúvidas que eu deveria gravar um vídeo para poder comentar sobre esse assunto Bom, é um assunto que volta à tona porque no começo dos anos 2000, no final dos anos 90 foi um assunto que explodiu, foi um assunto que tomou conta das redes, enfim, dos sites de fofoca dos veículos de fofoca das celebridades e tal que foi aquele famoso roubo do vídeo íntimo da fita íntima do então casal Tommy Lee e da Pamela Anderson Antes de mais nada, a gente precisa contextualizar os acontecimentos O seriado, eu acho que ele é muito feliz em alguns pontos principalmente os que falamos dos atores escolhidos para interpretarem ali os personagens No caso ali, o Sebastian Stamm, que interpreta o Tommy Lee e a Lily James, que interpreta a Pamela Anderson Na minha opinião, os dois atores foram magistrais nos seus respectivos papéis e fizeram interpretações fantásticas aí dos seus devidos interpretados Vamos contextualizar aí a situação Por motivos óbvios, é um assunto que eu acho que as duas partes querem esquecer Lembrando que o casal já não está mais junto há muitos anos Enfim, eles se separaram no final dos anos 90 Tentaram reatar, mas não deu certo Ambos ali também já recasaram os dois lados Tanto o Tommy quanto a Pamela já casaram de novo Enfim, reconstruíram outras famílias Então acho que nenhuma das partes quis colaborar com o seriado O ponto inicial que a gente tem que colocar aqui é o seguinte Estamos no ano de 1995 No meio dos anos 90 O ano de 95 é um ano assim É considerado um divisor de águas Basicamente quando a internet começa de fato A se tornar a internet que nós iríamos conhecer dali pra frente Daquele ano em diante, praticamente tudo ia ser diferente Em se falando da rede mundial de computadores E é exatamente nesse ano Que o Tommy Lee e a Pamela Anderson se conhecem Numa circunstância bastante estranha, diria assim Ao mesmo tempo excêntrica Fazendo jus, inclusive, às duas personalidades E por que não, até mesmo um pouco engraçado Afinal de contas, eles se casam apenas 4 dias após se conhecerem Então, essa situação por si só já é uma coisa bastante inusitada Temos que lembrar também que os dois Tanto o Tommy Lee quanto a Pamela Anderson Já eram bem sucedidos nas suas respectivas carreiras Antes de se conhecerem Tommy Lee, enfim, se é 95 O Motley Crue já tinha pelo menos 14 anos de carreira Milhões de álbuns vendidos Já eram, enfim, platina Enfim, com aqueles grandes sucessos ali dos anos 80 E a própria Pamela Anderson também Desde 89 também já vinha se tornando uma atriz E uma modelo de sucesso Vendo estrelado aquele seriado No Brasil conhecido como S.O.S. Malibu Nome em inglês Baywatch Ela faz aquele papel de uma salva-vidas Que trabalha ali nas praias de Malibu Então ela também já era bastante conhecida Fora também, por ela ter posado pra Playboy Enfim, quase que anualmente Desde ali nos últimos 5, 6 anos Ali pra trás Ela já vinha aparecendo aí Nas capas de revistas masculinas também Então o casal Eles dois eram já muito famosos Cada um já tinha sua carreira Ele ainda tinha 32 anos E ela tinha 27 Então os dois também eram extremamente jovens Já casados É que eles começam a de fato se conhecer Enfim, é bastante inusitado Essa parte do seriado Essa história que, assim Até então era muito pouco contada É até bastante interessante da gente conhecer E, enfim E é nesse momento Naquele começo de casamento Os dois muito apaixonados E tudo mais É que acontece a gravação A fatídica gravação ali Da tal fita, né Da chamada sex tape ali Eles num momento íntimo Lógico, um casal E, enfim Resolvem gravar, né Enfim Numa câmera VHS Os momentos íntimos lá Enfim E é lógico que Não se pode julgar o casal por isso Não há nada de errado Em um casal fazer isso E vamos lembrar de novo Estamos em 95 Não é verdade? Bom Nesse momento Acontece também o fato De que o Tommy O Tommy, já que a Pamela Havia se mudado Para morar com ele O Tommy então resolve fazer ali Umas obras na casa Na mansão ali, né Que ele tinha ali Em Malibu Fazer ali várias reformas Ampliação de um quarto Enfim Vários cômodos da casa ali Sendo reformados e tal E parece E aí existe ali Um desentendimento Da parte do Tommy Com alguns desses arquitetos Envolvidos nessa obra Ele se recusa a pagar Enfim Eles têm ali Um desacordo Com relação Aos valores Na verdade E Gerando então Um sentimento de vingança Por parte de um desses arquitetos Que resolvem então Por parte de um desses carpinteiros Contratados ali Para poder fazer os serviços E dessa forma Ele resolve então Cometer um roubo Já que o Tommy se recusa A pagar um valor Estipulado Não queria pagar Adiantamentos Nem nada Eles rompem Completamente E esse carpinteiro então Enfim Resolve se vingar Cometendo Roubando então Ele entra ali na mansão De noite Conhecia os códigos E tudo mais Sabia como entrar E faz o roubo do cofre E nesse cofre Além de vários pertences Dinheiro Ali do Tommy Várias coisas Estava também A fatídica Fita Contendo ali Enfim Aqueles momentos íntimos Ali do casal Essa fita Ela acaba sendo vendida Enfim E é justamente ali Nessa época Que como eu falei No começo Está tendo início ali A rede mundial De computadores Da maneira Como nós iríamos Começar a conhecer A popularização De fato Da internet Começa Exatamente ali Então O timing Onde Essa sucessão De episódios Em que Ocorre O momento Em que ocorre É praticamente Infelizmente Não tinha como Dar mais errado Para o casal Nesse caso Não é verdade? Se fosse esse episódio Acontecido um ano antes Se fosse ainda Talvez em 94 Talvez não teria ainda como As coisas Acontecerem Como elas aconteceram O fato de ocorrer Exatamente naquele ano Coisas acabam Se sucedendo Da maneira Como se sucederam Bom Essa fita Ela vai parar Na internet Já que nenhuma Produtora De vídeos adultos Aceita Produzir aquele vídeo Lançar aquele vídeo Pois não havia Autorização Dos Atores ali Participantes Obviamente Então A fita Ela passa a ser Comercializada De forma ilegal Pela internet Então eles fazem Um site Ali E enfim Começam a comercializar A fita É lógico que tudo Dá errado Enfim Um passa a perna No outro Vai para outro país Se esconde Enfim Uma sucessão De episódios Ali começam a acontecer E tudo ali Dá errado Mas o fato é que O casal Passa a ter A vida deles A vida íntima deles Exposta Basicamente Para o mundo inteiro Uma coisa que eles Nunca iam imaginar É considerado O primeiro caso De exposição íntima De pessoas famosas Em todo o mundo O ator Sebastian Stan Que interpreta O Tommy Lee Como eu já falei Para mim É uma interpretação Muito, muito boa mesmo Ele coloca Todo esse jeito excêntrico Do Tommy Lee Enfim De falar alto Aquela coisa espalha fatosa Temos que lembrar Que o Tommy Lee É grego Inclusive Aquela forma de falar Aquele jeito Espalhar fatos O que inclusive Se mostra muito Na personalidade Do Tommy Lee Com aqueles Solos de baterias Obitantes Uma bateria Que vai na montanha Que gira E aquela coisa toda Enfim Ele reproduz muito Essa personalidade Porém Eu particularmente Questiono Esse lado opressor Do Tommy Por parte Do No caso Personagem Tommy Lee Na série Para com Ali Os funcionários Da obra Ali eu confesso Que eu já não tenho Tanta certeza Se realmente Aconteceu Daquela forma Né Então E esse lado É muito Enfatizado Na série Então Quem vai assistir A série Eu recomendo Ali Um pé atrás Né Vamos Não vamos Simplesmente Acreditar em tudo Que está ali Porque afinal de contas Televisão É televisão Né Arte É arte Enfim São interpretações A gente não pode Levar aquilo Ao pé da letra E acreditar Que aquilo ali Realmente É pura verdade Tudo que está ali Daquela forma É verdade Enfim Tem várias cenas Assim Que eu acho Que são Bastante questionáveis Né Assim Ele expulsa O carpinteiro Apontando uma arma Para ele Ameaçando matar Aquele tipo Enfim Essa coisa toda Eu confesso Não sei tão a fundo A respeito Do Tommy Lee Para saber Se de fato Ele procedeu Daquela forma Porém Ela é assim Que está lá No seriado Talvez para poder Aumentar um pouquinho Gerando ali O sentimento De vingança Do funcionário Da obra Do carpinteiro Outro ponto Que não pode Deixar de ser Observado Assim Da metade Para frente Quando de fato A bomba Começa a explodir É muito interessante A gente perceber Que o próprio casal Não tem conhecimento Do que é a internet Como inclusive A maioria das pessoas Ali naquele momento E é interessante Eles famosos Temos que Voltamos a dizer São duas pessoas Já muito famosas Jovens e famosas Um casal Talvez ali Um dos mais falados Na época Ali Naquela região Eles vão Meio que assim Meio que na surdina Para uma biblioteca Para poder acessar A internet Para eles Verem o site Que havia sido publicado Onde estariam sendo Feitas as vendas Das fitas deles Então assim É até curioso Essa cena E é provável Que tenha acontecido Mesmo Afinal de contas É aquilo Muita gente Naquela época Não estava Não estava entendendo Ainda o que era a internet Porque deveria ter em casa Com o passar dos meses Ali Que a coisa de fato Vai se popularizando E as pessoas vão Comprando computadores E instalando Nas suas casas O modem Para ter o acesso A internet Aquela coisa toda E enfim O resto é história E eu percebo também Uma inclinação Que eu acho Inclusive Até bastante justa De certa forma Para o lado Da Pamela Também E volto a falar Que também A atriz Lily James Faz uma interpretação Muito boa Da Pamela Anderson Ela está fisicamente Muito parecida Mesmo Ela consegue Conseguiu realmente Fazer um trabalho Fantástico Na minha opinião Enfim Vários processos Vários Vários julgamentos Começam a tomar corpo Enfim Eles querem processar A empresa Que faz a distribuição Que lança O site E já naquela época Também Já se começa Um serviço De streaming Já naquela época Já para o ano De 96 Confesso Inclusive Que até para mim Foi uma surpresa Eu não sabia Que o streaming Era tão antigo Eu achava Que era ali Já do começo Dos anos 2000 Mas já em 96 Já tinham ali Alguns sistemas Algumas empresas Que já estavam Fornecendo o streaming E aí a fita O vídeo Começa a ser Distribuído Gratuito Para quem Quisesse ver E aí realmente Não tem mais Não tem volta Mais Toda aquela situação Eles são obrigados A se conformar Enfim Então se questiona Bastante Por exemplo Ainda A sociedade Muito machista Na época Dá para perceber Que a Pâmela É a que talvez Seja a que mais Sofre Com essa situação Toda Porque para muitos Ali é como se Ela não tivesse O direito De questionar O fato do corpo Dela estar sendo exposto Já que ela teria Posado para playboy Várias vezes Nos anos anteriores Então tem gente Que acha que Que seria normal As pessoas virem Ela transando Com o marido Porque ela posou Para playboy Umas ideias Assim completamente Sem pele em cabeça Que não se justificam Então Esse é um lado Que eu acho Muito interessante E a atriz Na minha opinião Faz uma interpretação Belíssima Ali Da Pamela Anderson Que assim Ela está reproduzindo Ali certamente Talvez um dos momentos De maior sofrimento Da vida daquela pessoa No caso da Pamela E eu acho Que eu tenho certeza Que a atriz Lily James Sabia disso E fez uma interpretação Muito boa Desse momento Enfim Como se justificasse Só porque Estamos falando aqui De um casal famoso Qualquer pessoa Teria o direito Então de expor A intimidade desse casal Muita gente Inclusive achando Que o próprio casal Teria feito a divulgação Da fita Deliberadamente O que nunca foi verdade Também Eles foram vítimas E não teve volta Não teve como Barrar Não teve como Impedir A difusão Desse material Um ponto Que eu não gostei Muito na série É lógico Que o foco Da série Não é esse Temos que deixar Isso muito claro O foco Não é a banda Motley Crue Os atores Que interpretam Os outros integrantes Da banda Eu achei Muito mal escolhidos Achei Interpretações Muito fracas Ao contrário Lógico Do filme The Dirt Que faz Trabalha com atores Maravilhosos Para poder interpretarem A banda Motley Crue O próprio Motley Crue Também não estava Numa fase boa Na época Eles tinham Experimentado Eles tinham feito Um álbum Com outro vocalista O John Corabi O Vince Neil Estava retornando A banda E dali eles iriam Fazer o lançamento Do Generation Swine Que é o álbum De 97 Mas os outros Três atores Que fazem Principalmente ali O Vince Neil O ator Que interpreta O Vince Neil Chega a ser patético Parece que nem cantor Nem Enfim Mas é claro Como eu falei O foco da série Não é a banda E sim A situação Do Tommy Lee Então seria justificável Mas eu acho Que poderiam ter Caprichado um pouquinho Mais Nesse lado Não teria sido Nenhum problema O ator Que faz o Nick Sei que desaparece Um pouquinho mais Tem alguns diálogos Eu achei menos Menos ruim Mas os demais Ali realmente Infelizmente Eles são bem fracos Mesmo Bom É isso O seriado Está disponível Na plataforma Star Plus Recomendo que vocês Assistam E deixa aqui embaixo A sua opinião Se você assistiu O seriado O que você achou Vem e já se inscreve Aqui no nosso canal Se você não for inscrito Deixa o seu like O seu gostei Para que você possa Ajudar o nosso canal E se você gosta Do nosso conteúdo A chave Pix Está aqui Para que você possa Fazer uma contribuição Em qualquer valor Para que nós possamos Continuar Gerando Fazendo conteúdo Para vocês De qualidade Valeu Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final E a gente se vê Na próxima No próximo vídeo Valeu Tchau Tchau